Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo é este vestido que venceu na votação e venceu a parte sem babado. Então a gente modificou um pouco a parte superior dele. Eu vou virar para vocês verem como que ficou as costas. Então tá aqui, a gente usou essa viscose maravilhosa. Essa viscose aqui é de marca e é lá do site da Boutique dos Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo essa viscose. A gente amarrou o vestido aqui na parte da frente, mas você pode amarrar na lateral, você pode amarrar na parte das costas. Aí fica a seu critério. Então se você quiser aprender a fazer este vestido super simples de fazer e muito bonito para usar agora, primavera, verão, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, e venceu é o vestido só que sem babado. Então como ele é sem babado, eu vou deixar a foto dele como ele teria que ser. Ele ficaria muito aberto sem aquele babado, então eu mudei um pouquinho o modelo da parte superior dele, tá? A gente vai fazer então um modelinho bem bacana aqui para ficar sem o babado e de um jeito que ele fique estruturado e não fique tão aberto aqui na parte dos seios, tá bom? Então, ó, a parte da saia não vai precisar de molde. Eu vou explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer. E eu vou cortar a parte da saia nesta parte verde, a parte de cima no barrado, igual o modelo do vestido mesmo, só vamos dar algumas alterações aí na parte superior por conta de não fazer com o babado que eu pedi lá na votação e venceu aí. Na verdade, foi aí pau a pau, hein, meninas? Mas venceu aí sem babado. Então, como que a gente vai fazer? Na parte da frente da saia, ele fica certinho, né, a blusa com a saia. Ele não tem nenhum elástico nem nada do tipo, porque a gente não vai colocar zíper nesse vestido. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu molde da blusa. Que ele tá aqui, ó, ele tá recortado, né, porque ele tem esse recorte. Você vai unir aqui, ó, e vai medir aqui o valor da sua cintura. Lembrando que isso aqui tá na dobra do tecido. Então você vem aqui com a fita métrica, olha, e mede. Tá dando 18,5. Então, 18,5 com 18,5 vai dar 37. Então a parte da frente, eu vou cortar a cintura com 37 centímetros pra ela encaixar certinho aqui na parte da blusa, certo? Então a parte de cima é isso. Eu vou cortar uma cintura com 37 centímetros, tá? Então eu venho aqui e coloco. Eu não vou colocar os 37, porque, olha, eu dobrei duas vezes pra cortar frente e costas. Então eu coloco aí e vou cortar primeiro... No caso aqui, eu vou cortar os dois juntos, mas você corta separado pra você não confundir. Então a primeira parte da saia, que é a parte da frente, eu vou cortar com uma cintura de 18,5. Então eu venho aqui, olha, marco 18,5. Tá? E aí, você vai pegar... Você tá vendo que eu tô usando bastante tecido, porque eu quero que a saia fique bem largona. Você vai medir a altura que você vai querer da sua saia. No meu caso é um metro, tá? De tecido aqui. Aí eu coloco aqui a altura. E aí você vem traçando... Eu não vou traçar porque vocês já vão entender o motivo. Você vem traçando ela e você, ó. Aberta até dar a largura aí que você deseja na sua saia, tá? Agora, a parte das costas, ela tem aquele elástico, que é pra gente não precisar colocar zíper, tá? E ficar mais certinho. Então a parte das costas, o que que você vai fazer? Você vai ver aí no seu corpo qual é a medida menor que você tem pra vestir uma peça. A parte de cima ou a parte de baixo? Quadril ou busto? Qual é a parte menor? No meu caso, é o busto. Então eu vou vestir o meu vestido por cima, tá? Então, no meu caso, o meu busto, quer ver? Eu vou medir aqui. Ele é um busto de 86 centímetros. Só que eu não posso cortar nessa largura. Vou cortar um pouquinho maior pra mim conseguir vestir essa peça. Então eu vou cortar aí, ó, com 95 centímetros a parte das costas. Que pra mim já dá, já vai passar tranquilinho, tá? Então você vê aí uma largura e eu não quero muito franzido também. Então você vê aí uma largura aí que fique certa pra você conseguir vestir. Se for o quadril, mesma coisa. Então aqui nós vamos pegar, eu vou cortar então, eu preciso então do total, que seria o meu busto, 95 centímetros. Certo? Que é o valor total pra mim conseguir vestir. Frente e costas. A frente eu já vou cortar com 37 centímetros, né? 18,5 com 18,5... 18,5 com 18,5 e 37. Então eu coloco 95, que é o valor total que eu preciso, menos o valor da frente que eu já tô cortando, que é 37. Igual a 58. Então a parte das costas, a cintura, eu vou cortar ela com 58 centímetros, certo? No meu caso aqui, como já tá na dobra do tecido, então eu vou ver aqui, olha, 58 dividido por 2, dá 29. Então eu venho aqui com a fita métrica e marco aqui, olha, os 29 centímetros. E aí eu vou cortar. Eu vou tirar frente e costas aqui junto, só porque eu já tinha dobrado. E depois eu corrijo aqui, olha, ó, eu venho aqui, ó, que eu vou saber que aqui é a parte da minha frente, certo? Então, olha, eu vou vir aqui agora. Com a ajuda de uma régua, ó, eu vou descer reto mesmo, eu vou fazer a levazê até dar a altura, tá? Essa parte das costas e a outra parte é a parte da frente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, eu vou até dar um metro aqui, que é o comprimento que eu quero. Se você quiser mais comprida, você vai riscar até dar o comprimento, tá? Deixa eu riscar aqui. E aí eu venho riscando, abrindo ela, pra ela ficar bem soltinha essa saia. Não esquecendo de deixar margem de costura, tá? Que aqui tá sem margem de costura. E aí eu vou cortar. Aqui na parte da barra, como ela é evazê, eu vou dar uma leve arredondada pra ela não ficar com bico, tá? Então eu venho aqui, olha, e dou uma leve arredondada pra ela não ficar com bico. E aí você já pode tirar frente e costas da sua saia, tá bom? Então eu já vou cortar aqui. E aí você já pode tirar frente e costas da sua saia, tá? Eu posso até deixar menor na frente, nas costas a gente precisa de uma margem maior pra gente colocar o elástico, certo? Então frente e costas já está tirado da saia do nosso vestido. Agora a gente já vai fazer a parte da blusa aí, ok? Pessoal, achei que tava filmando e não estava. Coloquei aqui, ó, deixa eu só explicar o que que eu fiz aqui pra vocês, que não filmou nada. Eu coloquei aqui um molde no tecido e cortei. Esta parte aqui também não tem importância porque eu sempre faço, é o mesmo processo que eu faço em todos os vídeos, tá? Coloquei aqui os moldes, olha, e tá explicadinho no molde, que nem essa parte na dobra do tecido. A gente corta duas vezes, quatro vezes, quatro vezes e quatro vezes. E vai cortar as tiras também, que eu não cortei ainda, mas a gente vai cortar as tiras pra colocar, pra encaixar aqui na lateral e amarrar nas costas, tá? Mas é bem simples essa parte, em todos os... Se você ficar com alguma dúvida aí nessa parte, pode me mandar por e-mail que eu esclareço aí pra vocês, ok? Então agora que eu cortei, eu vou passar carbono em tudo e aí eu volto pra gente começar a montar o vestido. Então, pessoal, agora que a gente já cortou e já passou carbono em tudo, a gente já vai começar a montar. Tudo que eu fizer com a parte de cima, vocês fazem com a parte do forro também, tá? Então nós vamos pegar aqui, olha, essa parte do meio, tá vendo? Olha, eu cortei no barrado o meio, meio frente, vamos colocar, ó, as laterais. Lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui pelas laterais, olha. Vamos fazer isso com as duas laterais aqui da nossa blusa. Vocês vão cortar duas tiras aí, no meu caso aqui, eu cortei duas tiras de 70 cm cada por 5 cm de largura. Se você quiser cortar mais grossa e maior, fica a seu critério, tá? Que é a parte da amarração das costas. Aí você já pode cortar a sua tira, costura ela, como a gente vai fazer com aquela parte ali das costas. É o mesmo processo, vai costurar e vai virar ela, e aí as tiras já vão estar montadinhas. Aí vai ficar desta forma, ó. Nós vamos pegar tanto a parte da gola, como essa parte aqui das nossas costas. Deixa eu abrir aqui, ó. E nós vamos, a parte da gola e a parte, é o mesmo processo, tá? Olha, nós temos duas tiras assim, aí nós vamos fechar ela. Então, você coloca o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E você vai passar uma costura, olha, deste jeito. Pela lateral, pode fechar essa parte superior e desce aqui pela lateral. Do outro lado, mesma coisa. Vai deixar somente essa parte aqui embaixo aberta, que é a parte onde a gente vai virar. E é a parte que vai ali nas costas. Então, só essa parte aqui vai ficar aberta, tá? Então, agora a gente vai pra máquina, passar uma costura aqui e fechar todas essas partes. E este processo aqui que eu estou fazendo com essa parte aqui das costas, vocês vão fazer com a parte da golinha e com a parte da tira também, ok? Então, agora a gente vai pra máquina. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto